Música A gente está no lago, eu tirei a máscara, porque aqui tem pessoas, o Gabriel está ali Isso aqui no verão, gente, olha só, é lota terrível Vou aqui mostrar para vocês o nome do lago Laca de Sarlo Canoagem a motor não autorizei, o Campin não autorizei Então, vamos ver aqui O Gabriel está ali, está ali Nossa, acho que aqui não pode banhar Boa gente, agora a gente vai assim, olha essas artes Estão gigantesca E dá para montar a mão na rede Vamos lá Tchau, tchau 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 Tranger eyes, stranger eyes, stranger eyes And he could be what I like, what I like, what I like But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes Staring at herself in the mirror on the restroom door Voices in her head that mirror what she's heard before All the things they said to hold her back They never seem to leave her head And tend to keep her mind at war All the things they said to hold her back They keep her locked inside of all the times when she's been hurt before Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back Her hands are shaking into palms and sweating that she says I don't want to listen to the words you say Telling me what I can pick up And I've been looking forward to this... Bom gente, acabamos de chegar em casa Meu marido já tirou a camisa já Já, vem Então gente, eu espero que vocês tenham gostado de dar um passeio com a gente De ver a paisagem, muita paisagem bonita, muito lugar, muitas coisas bonitas que a gente mostrou Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem um gostei Se inscrevam no canal Agora eu vou editar esse vídeo, meu Deus Ai, eu acho que vai ter três vídeos, quatro vídeos, acho que vai dar uns quatro vídeos, hein, pra vocês verem Um beijo e fiquem todos com Deus Tchau, dá tchau, amor Tchau pessoal, desculpa nada por hoje E tá colocando comida pros gatos Tchau Tchau